Alô, alô, ao Viviacores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês mais um vídeo Hoje aqui, revivendo uma série que eu tô um tempo sem fazer já, que é testando itens novos aqui No meu mundão do criativo, e hoje aqui, a gente vai testar a nova picareta, o machado duplo aí do Marshmallow Quem diria? Quem diria que o Marshmallow ia voltar, e ainda mais com uma picareta nova? Show de bola, né, quer dizer, picareta não, machados duplos, como eu preferirei chamar, né, tá GG E essa picareta aqui então, bem semelhante à original, que é a normalzona, porém em forma de machado duplo, né Vamos fazer o teste aqui agora dela na madeirinha Ô louco Sempre a mesma música alta pra caraca, né Totalmente contra, a picareta é muito top, muito bonita, mas totalmente contra quem joga competitivo, né Porque dá pra escutar, tipo, dá pra escutar, a gente dá pra escutar de muito longe Você quebrando a construção do cara Se o cara estiver usando essa picareta aqui, você consegue escutar de bullying quebrando sua construção É muito, é muito, é muito OP Vamos ver aqui, ó Trocando entre, entre a construção e a Enfim, e a picareta, mesma coisa a arma, né E agora vamos fazer as quebradiças Bradeira Pedra E metal Show, show Até um efeito interessante Deixa eu aumentar aqui o gráfico Pra ver bonitinho Meio doido, meio doido Esqueci como faz as coisas Olha Olha o efeito Olha o efeito bravo da picareta Vou até fazer mais uma vez aqui Ai, a efeito fica melhor quando é no ar Mas show de bola, hein Picareta bem, bem bacana Só não recomendo muito pra quem joga muito arena Porque, enfim, desvantagem Desvantagem na cara aí Mas, enfim Todo mundo aí que for comprar picareta E quiser apoiar nós Agradeço bastante, tá Código VUTUNER aí na loja de itens Ajuda um absurdo E é isso aí Espero que Eu tenha aí Sanado as dúvidas de vocês De como uma picareta Fufa In-game E Show de bola Nice É isso então, galera Valeu, falou Até o videozito de amanhã E Bye, bye Tamo junto